Na tarde passada, o diretor do Banco Mundial no Brasil, Martin Reiser, esteve em Santa Catarina para apresentar dados de um estudo sobre sustentabilidade. O governador José Evo Sartori esteve presente e falou sobre os principais desafios para garantir o crescimento e a sustentabilidade no Estado. No evento, também estiveram presentes o governador catarinense Raimundo Colombo e o secretário-geral do governo, Carlos Burigo. Em sua fala, Sartori ressaltou que para superar a crise que o país atravessa, é necessário esforço coletivo para a melhor gestão e a eficácia do gasto público. Ele também agradeceu o apoio que o Banco Mundial tem dado aos estados brasileiros para melhorar a gestão pública e oferecer linhas de financiamento para a infraestrutura do patrimônio público. Como reflexo disso, acredito eu que nos ajuda e nos aprofunda ainda mais no caminho, junto com o Banco Mundial, de atendermos as necessidades fundamentais da comunidade do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Mas do Rio Grande do Sul, especialmente na área das escolas, na área das rodovias e na área do futuro também das hidrovias, mas da manutenção, especialmente das hidrovias e também na parte de auxílio à sociedade. Obrigado. Obrigado.